Basta uma palavra e tudo se acalma, e tudo se acalma. Basta uma palavra e tudo se acalma, e tudo se acalma. Uma palavra do Senhor faz a tempestade parar, uma só palavra acalma. Uma palavra do Senhor faz a tempestade parar, uma só palavra acalma. Basta uma palavra e tudo se acalma, e tudo se acalma. Basta uma palavra e tudo se acalma, e tudo se acalma. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra e eu terei a salvação. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra e eu terei a salvação. Basta uma palavra e tudo se acalma, e tudo se acalma. Basta uma palavra e tudo se acalma, e tudo se acalma.